O candidato e ministro Marotti admite crime e é condenado pelo Supremo Tribunal Federal. IBGE Rabiano revela os partidos mais influenciadores do CNRPG e também a porcentagem de cada partido na Câmara. E hoje começa as entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República Rabiana. Murilo é o primeiro entrevistado. Música 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 O cuidado de sempre Música 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 Rabo Med. Qualidade é aqui. Voltamos com o Jornal Rabonal. Agradecemos ao nosso superintendente de jornalismo, Nais Milk, pela participação no primeiro bloco do Jornal Rabonal. E ainda falando sobre eleições, o pré-candidato Marotti, do PSL, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. As informações são do repórter Abraão Sales. Marotti foi denunciado pelo deputado Mano M. Siguga, do PRONA. Segundo informações, o ministro ofendeu deputados que eram contra suas ideologias políticas e foi condenado pelo ministro Regimonho, que entendeu que o ministro praticou calúnia, injúria e difamação contra outros membros e que usou também de palavras de baixo calão. Porém, não houve nenhuma punição, pois o ministro não teve nenhuma outra condenação e a prática foi de infração penal comum. Abraão Sales para o Jornal Rabonal. E o IBGE revelou que o PRONA é o partido mais influenciador do CNRPG, seguido de PT. O PRONA também é o partido com mais deputados, seguido de UBF, PDT, MDB e PT. O Jornal Rabonal fica por aqui. Para mais informações, acompanhe nossa próxima edição. O Jornal Rabonal fica por aqui.